Já faz algum tempo que fiz um vídeo falando sobre algumas capas bizarras e curiosa nos games. Esse é um tema que eu pensei em fazer desde quando eu criei o canal, mas estava com receio. Mas o feedback do primeiro vídeo mostrou que vocês gostaram e querem conhecer mais capas escrotas que existem por aí. E eu agradeço muito esse apoio e já peço que se quiser ver mais vídeos como esse, apoie deixando seu like e compartilhe o vídeo. Porque assim você nos ajuda muito na divulgação. E se você é novo por aqui, se inscreva e siga o ResNestalgia lá no grupo do Facebook e no Twitter. Porque o Youtube não avisa quando sair vídeo novo por aqui e se vocês me seguirem por lá, vocês sempre vão ficar sabendo. No vídeo anterior vimos capas de 5 jogos e um desses jogos foi o Mega Mania. Lá naquela capa esquisita onde o cara está de ponta cabeça, mas eu esqueci de mencionar a capa brasileira para aquele jogo. E é aqui que temos um novo conceito de capa, pois antes tínhamos a capa japonesa, a capa americana e agora a capa brasileira. E como será que é? Bom, é isso aqui. É, essa sim é uma capa com selo EBR de qualidade. Pois na cabeça de alguém, no jogo você combate pneus e hambúrgueres que caem do céu. E se repararem bem no jogo, você é tipo o Mega Man. Olha aqui, você escondido aqui, tá vendo? Você é o Mega Man. Mas peraí, tipo, como assim o Mega Man? Bom, se você não está entendendo nada porque eu falei que esse cara é o Mega Man, eu já vou lhe explicar. Mas antes eu queria dizer que esse vídeo é patrocinado pela Warp Zone, a melhor revista para os retro gamers na atualidade. E se você é fã de Mega Man, eles têm uma revista muito boa contando toda a história do Mega Man e de outros personagens. E o mais legal, você usando o código de desconto Esnestalgia, você ganha 12% de desconto em toda a compra que você fizer lá no site. Se você se interessou, o link tá aí na descrição. E o agradecimento especial para a dupla FR Art Studio, que fizeram a capa desse vídeo. E dessa vez eles se superaram, olha só como ficou legal. E se vocês quiserem contratar o serviço deles, o link tá aí na descrição. Eles fazem arte para todo tipo de projeto, vale a pena conferir. Voltando a falar do Mega Man naquela capa, vocês sabem que uma das capas mais bizarras e mais famosas do mundo dos games, é a capa escrota do Mega Man para o NES. E agora pra mim, tudo faz sentido. Saca só a semelhança entre esse cara na capa do NES e o cara na capa do Mega Mania. É, e a explicação pra isso é simples, né? Só pode ter sido um BR o artista para ambas as capas, né? Afinal, só mesmo um BR para colocar o Mega Man com uma arma na mão. Mas tipo, vamos esquecer que ele tem uma Buster embutida no braço, né? Afinal, dar tiros com uma pistola parece ser muito mais legal. Sem contar que a armadura dele, é, bom, deveria ser uma armadura isso aqui. Mas na capa, o Mega Man parece estar com uma fantasia de 1,99, né? Só assim pra explicar esse fraudão aqui, ó. Se olhar em volta, vai ver que está tudo pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! E pegar fogo, bicho? Só pode ser coisa de BR, né? Outro detalhe, é que esses trecos amarelos aqui, pra mim parecem algum tipo de pão. Pão. É, eu disse pão. Pão. Ou será que são hambúrgueres? Pão. Hum, ou é uma outra referência? Bom, se isso não for, aqueles pneus ali só pode ser, né? E com isso, está mais do que provado que essa capa do Mega Man para o NES foi feita por um brasileiro. Pena que não seguiram o padrão de qualidade das capas orientais, pois essa aqui é bem bonita. Mas os europeus também queriam mostrar que manjam de fazer capas. E o resultado é esse treco aqui, ó. Bom, no quesito bizarrice, acho que ninguém ganha do artista brasileiro. Mas novamente, vemos que o Mega Man está de fantasia. E tem uma mão ali que está saindo da terra, né? Que sabe-se lá Deus porquê tamparam o personagem com a logo do jogo. Talvez ele deve ter ficado tão mal desenhado que é melhor até deixar escondido mesmo, né? Se alguém já viu essa cara de infeliz aí, comenta aí. E posta a foto lá no grupo das Nestalgias, porque eu quero ver também. Para finalizar a participação do Mega Man nesse vídeo, eu repito que a capa do NES realmente é um clássico. E agradeço todos que comentaram pedindo por ela. Comentem aí quais capas querem ver por aqui, que seu comentário pode aparecer nos próximos vídeos. Então esse Mega Man da capa ficou tão famoso, que até um action figure ele ganhou. Se liga só. Cara, eu achei sensacional. Não faço ideia onde vende. Mas se alguém quiser me presentear com um desse, eu vou ficar super feliz, viu? No vídeo anterior, eu disse para vocês, não se esquecerem de uma frase que eu disse quando eu mostrei a capa do Brawl Brothers para o Super Nintendo. Bom, se você não lembra, eu disse que as pessoas reais em capa de jogos sempre termina em merda. Bom, e é exatamente isso que vocês vão ver na capa do jogo Metro Cross para o Commodore 64. Se liga nisso aqui, ó. Mano, olha só a cara de bunda desse Manolo do skate. Sério, gente, eu já andei muito de skate na minha vida. E eu não andava com essa cara aí não, hein? E eu nunca vi ninguém com essa aparência de quem senta na mandioca. Bom, pelo menos não enquanto andava de skate. Mas se repararem bem, esse cara é até meio familiar. Hum, onde será que eu já vi essa roupa, esse uniforme antes? Ah, é claro, essa é a roupa que o Mega Man usa nas capas anteriores. Talvez o estilista também seja brasileiro, hein? Nada a ver, irmão. Bom, a capa desse jogo ficou ruim só nessa versão, pois as outras até que são legais. Agora me responda, se dá vontade de comprar ou alugar um jogo vendo esses E-Mané na capa? Bom, eu não ia passar nem perto. E na real eu não passei mesmo, porque eu não lembro ter jogado esse jogo aí não. O Commodore 64 tem uma biblioteca de capas bizarras aos montes. Eu diria que eles eram ninjas no quesito capas grotescas. E por falar em ninja, tem uma capa pra colocar aqui com o tema de ninja. Saboteur. Que eu não sei se é assim que fala. Saboteur, sabotou, sei lá. Mas, mano, o importante é o seguinte. Mano, que diabo de ninjas é esse? Repara que ele tá dando uma voadora num policial, mas atirando ao mesmo tempo com uma metralhadora, né? Então isso aí tá mais pra bandido disfarçado do que para um ninja. Que jamais usaria uma metranca. Outra coisa é que ele nem está olhando para o cara que ele tá metendo o pé. E se olhar bem para o policial, dá pra dizer que ele nem levou esse chute. Acho que ele desviou no melhor estilo do Matrix. Outra coisa é que esse visual do ninja não me é muito estranho. Acho que eu já vi isso em algum outro lugar. Ah, mas é claro. Repare bem na cabeça e no estilo do corpo. É, reconhece? Esse claramente é o mesmo artista BR que desenhou o Mega Man. E agora sim, tudo faz sentido de novo. Bom, depois dessa eu já peço a ajuda de vocês aí e comentem quais outras capas parecem que foram desenhadas por esse cara. Porque ele é um mito, a gente precisa saber quem é esse cara. Já que vimos algumas capas com personagens um tanto distorcidos, se comparados com o que vemos no jogo. A última capa que eu queria mostrar aqui para vocês é de um jogo que eu curto muito. Principalmente a sua trilha sonora. Se liga só nessa capa aqui do Game Turrican para Game Boy. Mano, que desgraça é essa? Se liga o corpo do personagem. Está todo torto. E mais uma vez colocaram uma arma disparando na mão de um protagonista lá na capa. Sem contar que não dá para ter certeza se ele é um robô ou um homem com essa roupa. Pois se for um homem, deve ser uma baita dificuldade tirar essa cueca de ferro aí. Repare que colocaram uma logomarca bem em cima do braço esquerdo dele. Mas não foi por acaso. Isso foi proposital para esconder o tanto que o braço ficou desproporcional. Em relação ao resto do corpo. Podemos ver isso nas capas para os outros consoles. E tipo, quem tem um músculo desses no antebraço? Isso parece mais uma panturrilha. Felizmente, essa é a única capa do game que eu diria ser mais grotesca. Pois na capa do Super Nintendo, o Super Turrican não é a coisa mais linda do mundo. Mas seria exagero dizer que essa capa é uma arte feia. Pode até ser esquisito, porque parece que o robô parece estar querendo mostrar os músculos. E isso é meio estranho. Mas estranho mesmo, é que no Turrican 2, nem tiveram coragem de fazer um desenho novo. Pois reaproveitaram o da capa do primeiro jogo. Só mudaram um pouco os elementos que estão ao redor. E não sei porque toda vez que eu vejo um personagem segurando uma arma na mão. Principalmente desse jeito aí, eu sempre vou lembrar da capa proibida do Mega Man. Mas não, não, esse aqui nem lembra tanto. Pra esquecer essa aberração, temos uma arte japonesa que eu acho super bem feita. E também a arte para esse jogo lá no Mega Drive, que também é muito bonita. Tudo bem que tem um Megazord ali atrás, mas vai dizer que isso daqui não é um Megazord, né? E também não muda o fato que essa capa é muito bacana. Bom, é isso aí galera. Essa foi mais uma edição de capa bizarra dos games. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e deixar o like. Pois assim você nos apoia e nos incentiva muito. Siga o Esnestalgia nas redes sociais e comentem por lá quais capas ainda querem ver por aqui. É isso aí cambada. Eu sou Dom Juanito e até a próxima Esnestalgia.